Música São precisamente 14 horas do quadril, declaro a vez dos trabalhos da segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Fausto Uniar, referente ao segundo período de antigo. Portanto, o vereador André Costa, ele encontra-se habilitado para votar, e conforme o artigo 132 do governo, o vereador não foi convocado no tempo para o habitar. Até este momento, por questão de ordem, declaro encerrada a presença de sencência. Música 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 Música